Olá amigos, olá amigas do canal Elis Alves, o seu canal de homenagens. Infelizmente chegando com mais uma nota de falecimento, dessa vez internacional do rapper americano Drackel DeRuller, que faleceu durante um festival de música nos Estados Unidos. O rapper Drackel DeRuller faleceu neste sábado, dia 18 de dezembro de 2021, em Los Angeles, durante um show na qual ele iria se apresentar. De acordo com a revista Holy Stones, os paramédicos chegaram por volta das 20 horas e 40 minutos ao saber que uma pessoa havia sido esfaqueada. De acordo com a mídia americana, Drackel se envolveu em uma briga. Drackel DeRuller é o seu nome artístico, seu nome verdadeiro é Danwell Cadwell. Ele havia completado 28 anos no último dia 1º de dezembro. Ele foi levado ao hospital e foi lá que ele faleceu devido aos ferimentos. O festival no qual ele iria se apresentar era o Once Upon, a Time in La. Os organizadores afirmaram que o comunicado que houve a briga na área do backstage e o festival foi interrompido. Drackel começou a carreira com mixtapes. Ele era conhecido por um humor negro nas suas músicas. Então noticiamos o falecimento do rapper americano Drackel DeRuller de apenas 28 anos de idade na noite de sábado, dia 18 de dezembro de 2021. Nossos votos de pesar a todos os familiares, amigos e fãs. Drackel DeRuller, Drackel DeRuller, Drackel DeRuller.